Bom dia pessoal, tudo bem? Bom dia a todos, sou o Anderson Nolet, mais um café com o doutor Anderson. Como toda vez, vamos esperar um pouquinho para o pessoal entrar aqui na live. Sou o Anderson, sou fisioterapeuta e técnico em prótese aqui da BN Center. E hoje a gente vai falar mais um pouquinho sobre as próteses, sobre a vida do amputado, esse novo começo. Então bom dia a todos, sejam todos bem-vindos aí. Já temos algumas perguntas aqui para fazer, para poder responder para vocês aqui. E vão mandando perguntas para a gente aqui, falem de onde vocês são. E eu vou fazer de tudo aqui para responder da melhor maneira possível. Então nós vamos esperar mais um minutinho e a gente já vai começar a responder as perguntas aqui de todas as pessoas. Tá bom? Então vamos lá. Pessoal, sigam a gente nas nossas redes sociais aqui. Instagram, Facebook, Youtube. A gente está sempre atualizando, sempre colocando coisas novas, vídeos novos de pacientes de próteses de reabilitação. Então, mais um minutinho e a gente já vai começar. Sejam todos bem-vindos aí. Bom, vamos começar aqui então gente, com a primeira pergunta. Tem bastante gente aqui, já vou adiantar para vocês. Tem bastante gente perguntando sobre o preço de próteses. A gente vai falar um pouquinho sobre isso daí. Então aqui. O valor da próteses inclui a reabilitação ou eu pago à parte? Fernando Teixeira. Fernando, é o seguinte, quando a gente faz a próteses aqui na Bionicenter, eu costumo dizer que a gente não vende próteses. Eu não vendo perna mecânica aqui, nem braço. O que a gente vende aqui é reabilitação. Então, é o tratamento. A próteses ela faz parte desse tratamento. Então, quando o paciente fecha a próteses aqui na Bionicenter, ele já sai daqui com toda a reabilitação. Então, o propósito da nossa empresa é melhorar a qualidade das pessoas. Então, o paciente chega aqui de cadeira de rodas ou de muleta e vai embora andando para casa. Então, quando a gente faz o fechamento dessa próteses, já está inclusa toda a parte de reabilitação. O paciente não tem mais gasto com a gente aqui. Quanto custa, em média, uma perna do joelho para baixo? O Cleiton, Peu, está perguntando. Cleiton, depende. Eu falo que assim, sempre quando a gente faz a indicação dos sistemas de próteses para os pacientes, eu faço todas as próteses aqui baseadas no nível K, aquela classificação internacional com relação ao grau de atividade que vai do K1 ao K4. Mas uma média de valores, vamos falar assim, Cleiton, para pacientes com grau de atividade mais baixo, o paciente K1, K2, as próteses são mais em conta também, porque o grau de atividade do paciente não exige que ele ande na rua, não exige que ele tenha um retorno energético dessa prótese, não exige demais essa prótese do paciente. Então, são componentes mais simples. Então, próteses K1 e K2, para amputações transtibiais, que são as amputações abaixo do joelho, elas podem estar variando aí, Cleiton, entre 8 a 20 mil reais, mais ou menos, existem próteses para amputação, para pacientes com grau de atividade baixo. pacientes com grau de atividade mais alto, que exigem mais de uma prótese, a gente está falando aí de pacientes K3, K4, aí elas podem variar entre 11, 12 mil reais, podendo chegar aí a 60, 70, depende de um pé eletrônico, pode passar até de 100 mil reais. Então, assim, vai variar muito dependendo do que, qual a necessidade desse paciente, né? A gente foca sempre no que é o principal para as pessoas. Então, vai depender muito da necessidade desse paciente. Tem paciente que exige demais de uma prótese, então você precisa colocar uma prótese até mais resistente, para que a durabilidade dela entre dentro dos padrões, né? Então, pode variar bastante, tá, Cleiton? Mas, se você tiver um caso específico, se for para você essa prótese também, você pode entrar em contato aqui pelos nossos canais, e eu faço essa avaliação sua, né? Eu faço a avaliação, seja presencial ou por vídeo, e aí eu consigo te indicar alguns modelos de prótese para o seu caso, tá bom? Obrigado, Cleiton. De novo, o valor da prótese com o pé Proflex-C. Gente, pode variar bastante, né? Pode ser a prótese trans-tibial, pode ser a prótese trans-semoral, pode ser uma prótese de articulação de quadril com Proflex-C. O Proflex-C, a gente tem diversos tipos de Proflex-C também. Vou pegar duas, três variações aqui para vocês verem. Esse aqui é o Proflex-C comum, né? Então, o Proflex-C, ele é um pé que tem dedo aberto, ele tem lâmina bipartida para você andar em qualquer tipo de terreno, ele tem uma lâmina dupla em formato de C, né? Que são os mesmos formatos das lâminas de corrida. Então, ele é um pé de classificação K2, K4, né? Então, ele atende vários grupos de amputados. E ele é um pé com perfil mais alto um pouquinho, né? Então, ele é um pé muito bacana, eu gosto de fazer muito esse pé aqui, mas ele tem várias variações do Proflex-C. Por exemplo, esse aqui é o Proflex-C simples, vamos falar assim, tá? Depois, a gente tem o Proflex-C com Unity, né? Então, aqui ele tem uma bomba de vácuo em fibra de carbono, então, o mesmo pé, só que ele está com bomba de vácuo, né? Então, ele tem a bomba de vácuo que aumenta a fixação da prótese. Então, esse é o Proflex-C com Unity. A gente tem, passa o Torsion para mim aqui. A gente tem o Proflex-C Torsion, né? Então, ele tem as mesmas linhas do Proflex-C, só que ainda em cima aqui, a gente tem uma suspensão e uma torção também desse pé, tá? Então, isso pode variar muito os valores da prótese. Essa suspensão aqui, ela diminui o impacto no encaixe da prótese. Pode ser feita para trânsito moral, para trânsito tibial. Então, assim, aumenta muito o conforto o paciente andar. O paciente que pratica um esporte, como basquete, handball, que ele precisa fazer esse movimento do tornozelo, esse pé aqui, ele é bem bacana também. Então, assim, existem várias variações do Proflex-C. O que pode variar muito o valor da prótese, porque você perguntou aqui o preço da prótese com o pé Proflex-C, né? Pode variar o tipo de encaixe, se a mutação é trânsito moral, pode variar o tipo de joelho. Então, para as trânsito tibiais, né, o Laércio, a gente tem próteses aí que vão partir de mais ou menos, acredito aí, tudo tem que fazer, porque é tudo tabelado nossos componentes aqui. Mas, tá, acredito aí que entre 19 e 20 mil reais nos trânsito tibiais, né, podendo chegar a 45, 55 mil reais, dependendo dos componentes que vão ser colocados. E aí, trânsito moral tem uma variação de valores muito maiores, porque envolve N tipos de joelho que podem ser acoplados ao Proflex-C. Não somente joelhos da óssea, a gente consegue mesclar tecnologia aqui, né? Então, de acordo com as características do paciente, a gente mescla tecnologia. Mas pode ser componentes da óssea, pode ser componentes da autoblock, pode ser componentes da Sterefneider. Então, assim, existe uma série de fornecedores também que a gente trabalha aqui na Bionicenter. Bom, só tenho a agradecer o seu trabalho, mas é uma pena que não pode deixar meu pai nos cuidados de você, Leandro. Leandro, tomara que dê tudo certo aí para você e para o seu pai, né? Aqui a gente atende pacientes de todas as idades e de vários lugares do Brasil também. Mas o que precisar da gente, Leandro, pode entrar em contato, que eu puder orientar vocês. Mesmo que não venha fazer a prótese aqui com a gente, que eu puder orientar vocês aqui, eu estou à sua disposição também. Tá bom? Leandro Underline Vando. Tem mais uma pergunta aqui, pessoal. Revofit pode ser usado para qualquer nível de amputação? Esse é do PCD desarticulado. Pode sim, pode sim, tá? Desde uma amputação de Psyme ou Pirogofe, por exemplo, onde a janela a gente consegue colocar o Revofit. Para as amputações transtibiais podem ser feitas para todos os níveis. Para desarticulação de joelho pode ser feito. Para transfemoral pode ser feito. Pode ser feito para desarticulação de quadril também. Eu, particularmente, não gosto. Prefiro que um ajuste feito numa desarticulação de quadril, um sistema de encaixe que a gente faz aqui. Eu prefiro fazer com catraca, né? Com catraca de outra maneira, mas não com Revofit. Mas já vi casos de pacientes com desarticulação de quadril que usam o sistema Revofit também, tá? Onde fica? A nossa empresa, a Ana Lúcia Carvalho, está perguntando. Ana Lúcia, a nossa empresa fica em São José dos Campos, tá? Aqui é interior de São Paulo. Nós estamos a mais ou menos 50 minutos do aeroporto de Guarulhos. Então, aqui a gente atende pacientes que vêm do Brasil inteiro, inclusive alguns que vêm de outros países para cá também. Então, eu tenho toda uma estrutura para oferecer para as pessoas que vêm de fora. Então, você pode, de repente, se você é de outro estado, de outra cidade, pode pegar um voo para São Paulo. A gente tem motorista que busca você no aeroporto, traz você para São José, você faz seu tratamento completo, depois você volta reabilitada para a sua casa. A gente tem alguns hotéis aqui na cidade que são adaptados e fazem desconto para os nossos pacientes. Então, o transporte do hotel para a clínica, da clínica para o hotel, a gente consegue providenciar para você também. Então, eu dou todo esse suporte para quem vem de outras cidades também, tá bom? Sou do Colégio Jandira, que foi em uma excursão. Graças a você adquirimos muitos conhecimentos. Obrigado, Matheus. Vocês são sempre bem-vindos. A gente, aqui na Bionicentra, a gente recebe muita visita de escolas, de faculdade, e faculdades, assim, diversas. Não é só de fisioterapia, não é só de medicina. A gente trabalha, vem o pessoal da faculdade de psicologia, vem o pessoal da faculdade de marketing, né? Então, de administração. Então, vem de várias universidades, vem para cá visitar a gente. Vem escolas também, né? Crianças desde, das crianças pequenininhas aqui até o pessoal do ensino médio. Então, a gente faz esse trabalho aqui também, tá? Mais uma pergunta, pessoal. Na sua opinião e experiência, um amputado bilateral com prótese consegue andar de bicicleta novamente? É o Richard que está perguntando. Richard, eu acredito que sim. Não tem problema nenhum, né? Eu falo que a principal... Vamos pensar no andar de bicicleta, tá? A principal função dessa prótese, ela vai ter que estar fixa no seu coto. Então, a adaptação do encaixe tem que estar muito bem feita. Isso pode ser o paciente bilateral acima do joelho, pode ser o paciente bilateral abaixo do joelho, mas ele não tem problemas não para andar de bicicleta. Vai ter que fazer uma adaptação. Vai ter que reaprender se o paciente era amputado. Se o paciente não era amputado, sofreu uma amputação, colocou uma prótese e vai voltar a andar de bicicleta, para tudo nessa vida você tem que se readaptar, né? Então, mas não vejo problemas nenhum num paciente bilateral em andar de bicicleta. Pode ser andado sim, pode andar sim, tá? Existem algumas próteses específicas para bicicleta, né? Principalmente para esporte radical. Ele tem um paciente, o perna BMX, ele tem uma prótese toda confeccionada para o esporte dele. Então, mas para bilaterais, o perna não é bilateral, ele é unilateral, mas ele é transamoral. Mas pode ser feito sim, tá, Richard? Não vejo restrição com relação a isso, tá? Quais joelhos podem ajudar a dirigir, como o Cileg e o Gênio X3? Gente, uma coisa que o pessoal, muita gente me pergunta aqui, né? Ah, Anderson, eu colocando a prótese, eu posso voltar a dirigir? Pode, desde que seu carro seja adaptado, desde que sua carta seja adaptada. E a adaptação do carro, tá, ela vai ser independente da prótese. Então, independente do tipo de joelho, independente do nível de amputação, o carro tem que ter adaptação. Tenho pacientes que dirigem carros sem ser adaptados e com a prótese, tá? E muitas vezes carros com câmbio manual. Mas o que acontece? Você dirigir um carro que não é adaptado, e se você sofrer um acidente, é a mesma coisa que se você não tivesse carta. Então, é muito perigoso, você vai estar fora da lei também. Então, independente do tipo de joelho, ou do tipo de amputação, ou do tipo de prótese, o carro tem que ser adaptado, a sua carta tem que ser adaptada. Você tem que refazer a sua carta, tá? Mais uma pergunta. Então, o curso online é para qualquer pessoa, independente da nacionalidade? Sim, né? Eu tenho pacientes aqui, eu tenho pessoas que vieram fazer o curso aqui, que vieram do Paraguai pra cá fazer o curso. Pode ter uma barreira linguística, né? Porque a gente vai falar em português aqui no curso. Mas, normalmente, o pessoal que fala espanhol consegue entender bem a gente, mas pode ser de qualquer nacionalidade. O paciente pode fazer tanto o curso online quanto o... O paciente, perdão. As pessoas que vão vir fazer o curso, pode vir tanto ser brasileiras como de qualquer outro lugar. Tanto no online quanto presencial também, tá? O Alan Martins Pereira, tenho dúvidas sobre os valores. Alan, isso é uma pergunta muito abrangente. Os valores das próteses podem variar muito, né? A gente tem desde as próteses de membro inferior que podem começar lá em 7 mil reais mais ou menos, mas tem próteses de membro superior que passam de 1 milhão de reais. Então, assim, é um target muito grande, né? Vai depender muito, realmente, do seu tipo de amputação, do seu grau de atividade, da sua idade. O motivo de amputação muda o tipo de indicação do tipo de prótese, de encaixe de prótese. Então, o ideal sempre, Alan, é fazer realmente essa avaliação do paciente, essa avaliação mais minuciosa, para que na hora de fazer já a indicação dos componentes da prótese, já fazerem a indicação correta, tá? Mas isso é um target muito grande de valores. Sou Guilherme, da cidade de Catalango, Minas Gerais, e gostaria de saber qual o valor aproximado de uma prótese. De novo, Guilherme, depende do nível de amputação, se é uma perna, se são as duas, se é membro superior, se é um lado, se são os dois, né? Esses dias mesmo eu fiz a avaliação de uma moça, que ela perdeu os quatro membros, perdeu as duas pernas e as duas mãos. Então, isso pode variar muito, né, Guilherme. Então, entra em contato com a gente aqui, conversa com o Matheus, aqui da minha equipe, que ele vai agendar uma avaliação para você, e eu vou fazer essa avaliação. E você, eu vou te indicar alguns modelos de prótese. Não existe um modelo específico para cada pessoa, né? A gente tem que entender que tem diversos modelos de prótese. Normalmente, quando eu faço indicação, eu indico diversos tipos de prótese diferentes para cada paciente. Aí, ele vai escolher e vai ver o que cabe no orçamento dele também, né? Então, eu trabalho sempre com esse range, mas sempre seguindo essa classificação do nível K, né? Para que não esteja indicação errada no sistema de prótese. Pé Proflex C é compatível com o sistema Unity? O Eiras, arroba Eiras 2020. Sim, Eiras. Eu mostrei para vocês aqui o Proflex C, a gente pode acoplar nele Unity. O Proflex LP, que é o Low Profile, que é de perfil baixo, a gente pode acoplar o Unity. O Proflex Pivô, ele pode ser acoplado Unity. Em geral, os pés de carbono da Ossur, né? Desde o Assuri, a grande maioria é compatível com a Unity. Um dos poucos pés da Ossur que não é compatível com Unity é o Proflex Alignment, aquele com ajuste de salto. Esse não tem compatibilidade com Unity, mas é um dos poucos pés. O restante, até o próprio FUT, que é o pé biônico da Ossur, ele também é compatível com Unity. Unity, pessoal, só o pessoal entender, é aquela bomba de vácuo ativa, mecânica, quando o paciente começa a andar com a prótese, pode ser tanto na extensão quanto no contato com o calcanhar, ele ativa essa bomba e aumenta a fixação da prótese. E quanto mais fixa está essa prótese, menor a sensação de peso, maior o controle que você tem da sua prótese. E outra coisa também, ela aumenta a circulação periférica do coto. Então, tem várias vantagens à Unity aí. Tem que ser feita com sistema de liner, obrigatoriamente. A gente não consegue colocar o Unity direto na pele do paciente. Por que a própria prótese pode causar calos de sangue no coto? Não é para causar calos de sangue no coto. Se começar a aparecer uma vermelhidão, se começar a querer fazer bolha, suspende a prótese e vai na ortopedia que você fez a sua prótese, para o técnico poder ajustar. Se está fazendo calos de sangue é porque está com muita pressão em pontos, que não é para estar tanta pressão. Então, não é para causar a prótese, gente. Isso é uma coisa que eu gosto de especificar bem aqui. A prótese não é para machucar, não é para calejar. Ah, Anderson, mas então eu não vou sentir incômodo. Não, você pode sentir, às vezes, no começo, um desconforto. Esse desconforto vai ser porque você tem mais a sola do pé para você pisar. A montação transtibial, a gente pode ter aquele apoio no tendão infrapatelar, que embaixo da patela a gente tem um tendão. A montação transfemoral, a gente pode ter o apoio isquiático, que é no ossinho que a gente entra no banco da bicicleta. Então, a prótese, ela não pode te machucar, não é para calejar. E o técnico em prótese tem que ajustar essa prótese para que ela fique confortável para você também. O que pode acontecer, muitas vezes, o paciente perde peso ou ganha peso. Aí, o encaixe da prótese fica inadequado. Então, isso aí pode complicar um pouquinho para o paciente. Mas, se estiver fazendo bolinha de sangue, bolha, esse tipo de coisa, suspende a prótese, procura a ortopedia que você fez a prótese e lá eles vão ter que ajustar a sua prótese para ela não te machucar. Bom, tem mais uma pergunta aqui. Fazem dois meses que tive uma amputação na minha perna. Sinto muita dor e meu pé fantasma. Sou de Cambará, no Paraná. A Lurdinha Santos. Lurdinha, a dor e a sensação fantasma são normais e presentes em quase 100% dos pacientes. Eu falo que 99,9% dos pacientes apresentam a dor e a sensação fantasma. Está muito associado ao recém-amputado. Quando a gente é gerado no útero da nossa mãe, o nosso cérebro é gerado com um mapa corporal completo. Os braços, as pernas, os dedos, tudo direitinho. Então, quando a gente sofre uma amputação, isso é muito drástico para o cérebro. Então, leva um tempo para o cérebro assimilar. Então, ele continua mandando informação como se você tivesse um membro. Existem algumas técnicas que diminuem a sensação fantasma. Alguns tipos de fisioterapia, a massagem proprioceptiva. No nosso canal do YouTube tem mostrando como é que faz essa massagem proprioceptiva. O próprio uso de faixa. A faixa está o tempo inteiro encostando na parte de baixo do coto. Isso diminui a sensação fantasma também. Então, assim, existem diversas... Tem a técnica de espelho. Tem técnicas de acupuntura que diminuem a sensação fantasma. Então, assim, existem diversas coisas que podem diminuir. A tendência, ô Lurdinha, é que isso diminua com o tempo. Porém, alguns fatores externos podem exacerbar essa dor. Por exemplo, mudança de temperatura. Estava um dia muito quente e, de repente, esfria. Isso pode dar sensação fantasma. Esforço físico. Se vai levantar alguma coisa, pode dar dor fantasma ou sensação fantasma. A pessoa indo ao banheiro, quando a pessoa vai evacuar, ela pode ter a sensação da dor fantasma exacerbada. Então, tudo isso está relacionado. Então, o que não pode acontecer é prolongadamente você ter dor fantasma. A sensação não é tanto problema, Lurdinha, porque a sensação... Qual que é a sensação? Formigamento, posição alterada, movimentação do membro fantasma, calor, frio. Isso são sensações fantasma. Existe a dor fantasma, que é agulhada, é como se tivesse uma facada, é câimbra, né? Isso é a dor fantasma. Então, isso tem que ser tratado, tá? Pode ser tratado, muitas vezes, com artifícios externos, que a fisioterapia vai fazer isso. Ou, muitas vezes, pode ser feito com tratamento medicamentoso, que aí você vai ter que passar pelo seu médico e ele vai fazer a indicação correta da medicação para diminuir essa dor e sensação fantasma, tá? Mas a tendência é sempre diminuir com o tempo. Mais uma pergunta aqui. É da Lurdinha também. Doutor, eu quero saber se você tem a demora para passar essas sensações. É isso que eu te falo mais uma vez, Lurdinha. Vai depender da... Vai depender muito de como o seu coto tá, quanto tempo você tem de amputação, né? Então, existem alguns tratamentos que podem ser feitos. Se você quiser, Lurdinha, entre em contato aqui com a gente, né? Eu faço uma avaliação com você aqui por vídeo também e te oriento também da melhor maneira possível, bem específico para o seu caso, tá bom? Comenta sobre os novos pés em fibra de vidro para alta atividade física da Autoboc. Cara, são pés bem bacanas, né? A Autoboc comprou uma empresa chamada Freedom nos Estados Unidos e eles têm os pés em fibra de vidro, né? Porque a maioria dos pés que a gente vê são em fibra de carbono. Esses pés em fibra de vidro, eles têm uma resposta energética muito boa também e eles têm uma alta resistência, né? Então, são pés muito bacanas. Porém, eu acho que eles têm um problema em termos de valores. Às vezes, acabam sendo mais caros do que um pé próprio em fibra de carbono, né? Então, isso acaba, às vezes, dificultando mais para o paciente de alta atividade, que os pacientes K4, né? Que exigem o extremo da sua prótese, são próteses muito interessantes, né? A gente já chegou a colocar alguns pés em fibra de vidro aqui também e o resultado foi bem satisfatório desses pacientes, tá? Pessoal, vão mandando perguntas aí que eu vou respondendo vocês aqui, tá? Tem aqui. Bom dia, eu sou Henrique de Taubaté. Estou aqui querendo fazer uma implantação de osso. Henrique, você deve estar falando da osso integração, né? Que a haste intramedular... Matheus, pega a haste pra mim, por favor. Que a haste intramedular... Pega aquele osso também. Que isso aqui vai dentro do femur, né? E aqui, depois, a gente parafusa na parte externa do encaixe da prótese. A gente coloca o restante e aí parafusa a prótese no osso, né? Henrique, esse aí tem que ser avaliado, né? Eu faço uma avaliação primária aqui pra ver a real indicação. Então, se você tem indicação... Então, aqui só pra gente poder entender, ó. Então, a haste intramedular, ela entra dentro do femur, né? Dentro do femur ou da tíbia ou do úmero. E aí, ela é fixada aqui e ela osso integra, tá? E depois a gente prende a prótese direto no osso do paciente. Tem que fazer uma avaliação meticulosa, né? Você tem que passar por alguns exames pra gente poder ver a sua densidade óssea, se ela tá compatível ainda pra suportar a prótese, pra suportar depois a carga externa, né? Então, a gente faz essa pré-avaliação do paciente aqui. Depois você passa por uma avaliação de um médico especialista que faz esse tipo de cirurgia, né? E aí, a partir daí, você tendo apto pra isso, a gente programa a sua cirurgia pra você poder fazer. Mas pode entrar em contato aqui com a gente também. A gente conversa direitinho e analisa seu caso aqui, né? Tem algumas restrições na osso integração. Por exemplo, não tem indicação pra pacientes que amputaram como causa principal osteomelite. Não tem indicação pra fazer pra paciente diabético. Não tem indicação pra fazer pra pacientes com obesidade mórbida, né? Então, existem algumas restrições que são feitas. O paciente com muito tempo de amputação, o osso vai perdendo... Quando você não descarrega o peso no osso, ele vai perdendo densidade de osso. O osso vai ficando fino, né? Então, às vezes você tira um raio-x do paciente amputado, o lado são dele, você vê o osso branquinho. O lado que foi amputado, se é um paciente de muitos anos, você vê quase que transparente ali o osso do paciente, tá? Tem alguma pé com movimento lateral do sideflex? Pega um sideflex pra mim. É o Vitor, tá perguntando aqui, o Vitor Oliveira. Então, o sideflex, né? Esse aqui, existe o taleo sideflex e existe o triton sideflex, né? Então, aqui eu tô com o taleo sideflex, onde ele tem dedo aberto também, ele também tem lâmina bipartida. São três lâminas de carbono, né? Aqui no calcanhar dele, a gente tem uma espuminha que a gente consegue regular a densidade dela e deixar o calcanhar mais macio ou mais rígido. E o sideflex é esse tornozelo aqui. Eu não sei se eu vou conseguir demonstrar na mão pra vocês, mas ele é um tornozelo que você consegue... O paciente, quando você pega o chão desnivelado, o tornozelo, ele se adapta ao chão. Então, ele faz esse movimento de até 30 graus pra cada lado, tá? Então, esse é o taleo sideflex. É um pé muito bacana também aqui, né? Gosto bastante de fazer esse tipo de prótese. Em termos de conforto, pra quem anda em areia, na grama, o dia inteiro na rua, que toda rua, né? Toda calçada, gente, o chão normalmente já é desnivelado naturalmente nas nossas calçadas aqui no Brasil. Mas toda calçada, ela vai estar sempre uma queda pra rua, porque a chuva tem que cair, escorrer pra sarjeta, pra poder sair da calçada, né? Então, normalmente a calçada tem esse desnivel na diagonal. Então, esse pé, ele ajuda muito nesse tipo de ambiente pra caminhar, tá? Quais são as possibilidades de trabalhar com você como um técnico CPO certificado? O Miguel tá perguntando. Miguel, então a gente tá sempre aumentando a nossa equipe aqui, né? Entra em contato com o nosso setor administrativo aqui da Bionicenter. Pode conversar com a Roberta aqui, que ela pega o seu currículo, a gente faz uma análise aí. A gente tá sempre precisando, estamos crescendo aqui sempre a nossa equipe, tá bom? Valeu, Miguel. Mais uma pergunta, gente. Eu peguei minha prótese de perna, minha transtibial. Estou com muita dor no joelho. Na articulação do joelho, a Flávia Balbina. Flávia, precisa verificar como é que está essa sua prótese, né? Se a dor é interna no joelho, você vai precisar passar por um médico pra ele fazer alguns exames. pode estar relacionado com a prótese, pode não estar relacionado com a prótese também, tá, Flávia? Então, precisa ser investigado o que tá acontecendo. Dor no joelho. O encaixe da prótese, normalmente ele vai fazer um ponto muito específico, né? Se ele tem um ponto de pressão, ele vai fazer um ponto muito específico, tá? Então, precisa ver... De repente, eu não sei qual que é o seu caso, Flávia, mas de repente você sofreu um acidente, teve fratura, às vezes teve algum problema ligamentar e não foi detectado na hora da amputação ou na hora do acidente. Então, pode ser uma consequência de um acidente. Então, assim, tem que ser investigado, tem que ser investigado, Flávia, pra ver o que que tá acontecendo. Eu indicaria pra você primeiro passar por um ortopedista, tá, pra ele fazer alguns exames aí em você e no seu joelho e depois você passar na clínica que você fez a sua prótese também, tá bom? Tem aqui o ValeTorte, que é o nosso número de WhatsApp, pra comunicar com a gente. Mas eu vou deixar aqui o arroba vale e underline torte. Eu vou pedir aqui pro meu pessoal do comercial e do marketing aqui, deixar o número do WhatsApp aqui assim que terminar a live pra vocês aqui, tá bom? Se puder colocar no comentário, não sei se não tem acesso aí, já coloca o número do WhatsApp aí no comentário, já vou colocar pra vocês aqui, tá bom? Acabei de amputar acima do joelho, estou fazendo uma vaquinha, em breve vou querer um orçamento. Michel. Ótimo Michel, venha fazer um orçamento com a gente, como eu falei pra você, eu vou te orientar da melhor maneira possível, né? A gente vai ver todas as possibilidades pra você. Nem sempre a mais cara é a melhor indicada pro paciente, né? Então, por isso que o ideal é você fazer essa avaliação e receber uma indicação correta. Tá bom, Michel? Qualquer coisa eu tô à sua disposição aqui, pode entrar em contato aqui com a nossa equipe, tá? Qual o melhor encaixe? Resina ou fibra de carbono? Gente, o encaixe em fibra de carbono ele é feito com resina, né? A fibra de carbono, ele é um tecido, né? Então, a gente vai colocando as camadas em fibra de carbono. Esse aqui é o encaixe em fibra de carbono com resina. Então, a gente vai colocando as camadas em fibra de carbono e depois desce a resina numa laminação com uma sucção pra poder a resina penetrar dentro da fibra de carbono, tá? E aí os encaixes em fibra de carbono, eles podem ser feitos na própria fibra aparecendo, eles podem ser feitos coloridos, né? Aqui a gente tem um encaixe que ele é prateado, né? Então, é feita uma laminação. Na resina a gente coloca um pigmento prata, por exemplo, prata, colorido, da cor que você quiser. Ou ainda, pode ser feito um encaixe todo colorido, tá? Então, é só escolher o tipo de desenho e aí a gente faz a fibra de carbono por dentro, como vocês estão vendo aqui a fibra, tá? E aí por fora aqui a gente coloca o desenho e desce a resina sem pigmento pra ela poder ficar colorida assim. Então, a gente consegue fazer de diversas maneiras. E pode ser feito cor da pele também. A gente bate o pigmento cor da pele e faz o encaixe. Existem, infelizmente, gente, as próteses, a maioria das próteses são fornecidas pelo SUS, o pessoal não usa fibra de carbono, usa fibra de vidro, tá? E aí tá uma diferença bem grande. Porque assim, a fibra de vidro, ela é menos resistente que a fibra de carbono. E pra você poder dar uma resistência no encaixe da prótese, porque essa prótese não quebra, e muitas vezes quebra os encaixes de fibra de vidro, você tem que colocar diversas camadas de fibra de vidro, né? Então, acaba que engrossa a espessura do encaixe da prótese. A prótese fica mais pesada. Mas por que isso? Porque a fibra de vidro é muito mais barata do que a fibra de carbono. Então, é de mais ou menos 10% do valor de uma fibra de carbono. Então, infelizmente, tem muitos lugares que o pessoal fala que vai colocar a fibra de carbono e coloca só no reforço, só na parte da grapa ou na parte de cima do encaixe. Mas o ideal é que o encaixe inteiro seja feito em fibra de carbono, tá? Que aí você vai ter uma resistência muito maior, uma resistência mecânica muito grande e não vai ter problema que essa prótese quebre com você, tá? Mais uma pergunta. Comenta sobre o rotador e para quem ele é indicado. O Wesley está perguntando. Wesley, é o seguinte. O rotador são para pacientes com mutações acima do joelho, são mutações transfemurais. Aí não se enquadra o desarticulado de joelho, tá? Porque o desarticulado de joelho tem um coto muito longo. Se a gente coloca a peça rotador... Pega um rotador ali para mim, por favor. Se a gente coloca essa peça do rotador, ele acaba alongando demais o coto do paciente. Então assim, o rotador ele é feito para transfemural e para desarticulação de quadril, tá? Esses são os casos que a gente pode colocar o rotador. O rotador é o seguinte, é essa peça que está aqui, tá vendo? Então aqui tem um encaixe e aqui embaixo tem essa pecinha que a gente chama de rotador. Então quando o paciente senta com a prótese, na hora que eu aperto esse rotador, eu libero para você poder girar a perna. Então serve para você sentar, ficar com a perna dobrada. Serve para você, de repente, vestir um sapato, você vira a perna e ponta a cabeça aqui, que você consegue vestir melhor o seu sapato. Para você vestir uma roupa, né? Para você, por exemplo, entrar dentro do carro e sair do carro. Então o rotador facilita muito nessas situações, tá? Só que como ele tem um tamanho aqui maior, ele acaba sempre deixando mais comprido o coto do paciente. Então, um trânsito semoral com outro extremamente longo, né? Ou um desarticulado de joelho, muitas vezes não tem indicação de rotação, porque a hora que você senta, o joelho da prótese vai ficar muito longo, tá? Mas é uma pecinha assim, que facilita muito a vida das pessoas. Então você consegue girar, ó. Quando ela chega no ângulo certo dela, ela volta na posição. Então não muda alinhamento, não muda nada. Então você aperta aqui e gira, o encaixe gira em volta do joelho, tá? Então esse é o rotador. E o rotador, de hoje, tem diversas empresas. Tem desde a Autoboc, tem os rotadores da Osso, que é um custo-benefício bacana também. Tem rotadores da Strafneider, que é uma outra empresa alemã. Tem rotadores da Etnos, que é uma empresa também que faz isso daí. Então existem diversas opções de rotadores hoje em dia, tá? Bom dia, Anderson. Sou Robson de Barra Mansa. Ô Robson, tudo bom? Já faz nove anos que sou amputado e já tem cinco anos que não consigo usar a minha prótese. 3R80. Sempre me machucou muito na virilha. Já tem alguma técnica nova? Sim, Robson. Já tem materiais novos que a gente consegue fazer de encaixe de prótese. Hoje, a gente está fazendo um sistema Revolfit, que você consegue ajustar a variação de volume que você tem de área no coto. Então isso facilita, porque normalmente o coto afinou, ele desce mais e pode pegar na virilha. Se é o Robson que eu estou pensando, eu lembro que você tem um coto mais curto, né Robson? Então o coto curto, hoje tem alguns liners diferenciados para coto curto, que podem ser feitos aqui. Então a gente consegue resolver esse encaixe. O encaixe da prótese, né gente, é a principal peça de uma prótese. Se o encaixe estiver bem justinho, você pode colocar um pedaço de madeira, uma borracha na ponta. Se o encaixe não estiver legal, estiver pegando na virilha, normalmente o transeomoral é um dos pontos mais críticos, pode pegar. Robson, tem algumas técnicas novas que a gente faz hoje de molde na prótese, que já aliviam essa questão da virilha. Então entra em contato com o Matheus aqui da equipe. Você já tem o joelho, já tem o pé, já tem tudo, vai ter que fazer só a troca do sistema de encaixe da prótese, tá bom? Conversa com o Matheus aqui que a gente consegue fazer, acertar isso aí para você, tá bom? Mais uma pergunta, pessoal. A pessoa desarticulada de joelho, com o coto longo, o joelho da prótese fica abaixo do joelho, pode trazer alguma dificuldade de adaptação na marcha? O Wagner Bordão. A desarticulação de joelho, sempre o coto é muito longo, tá? Em relação ao outro lado. Então toda vez que a gente colocar os componentes da prótese, a linha articular onde o joelho faz o chute, ela sempre vai ficar abaixo da linha do joelho da perna boa, vamos falar assim, tá? Não traz muita alteração biomecânica na marcha. O paciente consegue andar numa boa. Eu vejo, Wagner, com bons olhos a desarticulação de joelho em relação a amputação transemoral, por exemplo, porque a desarticulação de joelho consegue apoiar todo o peso na ponta do coto, né? Já o transemoral, o apoio é todo no ischio, né? Esse é o sim que a gente senta no banco da bicicleta. Então a adaptação é um pouco mais complexa de um transemoral do que um desarticulado de joelho. Mas ele tem a desvantagem que o coto é muito longo, né? Mas não vejo nenhuma dificuldade maior na marcha. O que a gente normalmente faz pros desarticulados de joelho, a gente opta muitas vezes por um joelho policêntrico. Pega aquele joelho pra mim, por favor. Um joelho policêntrico, tá? E esse joelho policêntrico, ele tem uma... a altura dele fica menor quando o paciente dobra a perna. Então aqui, quando eu dobro no joelho policêntrico, gente, ele tem diversos eixos. Esse aqui é um joelho de quatro eixos. Então quando você dobra, tá? Ele fica muito mais curto aqui. Então essa distância aqui é muito menor. Então a gente consegue tirar até essa peça e colocar ele direto dentro do encaixe. Então isso a gente consegue diminuir esse tamanho de alavanca. Se a gente pegar um joelho monoeixo, né? Por exemplo, o 3R80, né? O joelho monoeixo, ele tem um eixo central aqui. Então ele gira em cima desse eixo. Então essa distância aqui, ela fica muito longa. Então quando o paciente senta, pode ficar mais comprida. Mas quando ele anda, a linha articular fica um pouco mais baixa. Mas não tem tanta diferença, tá, Wagner? A gente tem que pensar também que o nosso joelho, o joelho que a gente nasceu com ele, ele é um joelho policêntrico. Ele não é um joelho monoeixo, tá? Então, o joelho policêntrico, ele também tem essa vantagem de produzir o articulado de joelho, tá? Parabéns pelas lives que fazem. É muito importante ter um fisioterapeuta que domina entre pré-amputação e pós-protetização. Obrigado, Luide Leite. A gente faz isso pra poder, assim, orientar as pessoas, né? Normalmente o paciente sofre uma amputação, ou tem alguém em casa sofrer uma amputação, né? O paciente cai num mundo novo, né? Antes de amputar, quantas pessoas tinham visto de prótese na rua? Depois que amputa, parece que a gente vê o mundo, gente. A gente começa a reparar mais, a gente começa a pesquisar, né? Então, é Google, Facebook, YouTube, Instagram, TikTok. Então, a gente cai num mundo novo. Então, eu tento aqui passar o máximo de experiência para essas pessoas que estão nessa nova fase da vida aí, tá? Bom dia, o Encaixo Kiss pode ser usado com o joelho 3R106 e o 3R60? O Vito. Vito, pode sim, tá? O Encaixo Kiss pode. Mas o Encaixo Kiss, ele tem uma classificação também com relação ao nível K. Geralmente são para pacientes com grau de atividade mais baixo, tá? Normalmente está relacionado a pacientes K1, K2, até um K3 baixo, vamos falar assim. Então, pode ser feito até para um K3 baixo, mas não tem restrição. Pode ser feito com o joelho 3R106, pode ser feito com o joelho 3R60, pode ser feito com o 3R80, mas aí bate aquela questão das classificações. Pode ser feito com o joelho 3R15, pode ser feito com os joelhos da Oster, pode fazer com os joelhos de qualquer empresa. Não tem restrição com relação ao encaixo ao tipo de joelho, tá? Qual a média de preço de um rotador? Gente, não tem ideia. Tem que ir para... liga aqui para o Matheus aqui da minha equipe. Ele já te passa as quatro opções que a gente tem de rotador aqui para você. Realmente assim, as peças, é tudo tabelado que a gente tem aqui, mas eu não tenho de cabeça, assim, valores de um rotador. Não é uma peça barata na prótese, mas é uma peça muito eficiente e que o pessoal tem, assim, se sente muito bem com o rotador. Facilita muito o dia a dia do paciente nas pequenas coisas. Trocar de roupa, vestir um calçado, vestir uma calça, entrar no carro, sair do carro. Então, estar sentado até para ficar mais confortável você dobrar a perna em cima da sua outra, como a gente cruza a nossa perna. Então, eu acho que assim, é uma peça bem bacana. Bom dia, doutor. Estou sentindo bastante desconforto. Acredita que com a definitiva isso vai melhorar? Desconforto maior é no encaixe. Cleide, o Cleide Leal Dantas. Cleide, assim, o encaixe provisório, ele já é para resolver esse desconforto. Então, a gente tem que fazer os ajustes no seu encaixe provisório para que ele não fique desconfortável, ele tem que ficar confortável. Porém, vamos pensar num paciente transfemoral, situação acima do joelho. Eu falo que aqui todos os encaixes mais simples que eu faço aqui, ele encaixa interno flexível e o externo em fibra de carbono, tá? Então, pega ali para mim, por favor, esse encaixe preto aqui. Então, geralmente, o encaixe definitivo, ele é mais confortável que o provisório. Mas o provisório já tem que ficar confortável. Por quê, Cleide? No definitivo, a gente faz a parte interna flexível. Então, a região da virilha que é flexível, a parte da frente para você poder sentar, ele é flexível. A parte onde tem o apoio da prótese, ele é todo flexível, tá? Então, normalmente, o encaixe definitivo, ele é mais confortável. Porém, a gente já tem que tentar achar o conforto no provisório. O encaixe provisório, ele é feito para isso, tá bom? Então, mais uma pergunta aqui, quais os danos a longo prazo para o paciente usando prótese do SUS, que não atende mais necessidades do paciente, pelo baixo custo, tá? A Alessandra Oliveira. Alessandra, vai depender o seguinte. A indicação da prótese já tem que ser correta, né, para esse paciente. Se você pega, por exemplo, o que acontece muito com as próteses onde o SUS fornece. O paciente tem uma classificação K3, K4 e colocaram nele componentes K1, K2, né? O que pode acontecer com esse paciente? Primeiro, os componentes K1, K2 foram feitos para a pessoa andar em ambiente fechado, dentro de casa, normalmente é o chão reto, né? O paciente não vai andar muito tempo, ele vai ficar pouco tempo com a prótese durante o dia. Quando você coloca num paciente K3, K4, aquele cara que anda o dia inteiro, anda na rua, e precisa trocar de velocidade na marcha, a prótese pode começar a limitar um pouquinho o dia a dia desse paciente. Outra coisa que pode acontecer, Alessandra, a prótese tem uma vida útil que a gente estima em 5 anos. Teoricamente, a cada 5 anos você substitui sua prótese. Eu tenho um paciente que vai trocar a prótese comigo depois de 14, 15 anos, eu tenho o perna que pula 3 metros de altura lá em São Paulo, que dura 6 meses e tem que fazer uma manutenção muito forte na prótese dele. Mas o que acontece, quando você tem um paciente K3, K4 e coloca um pé K1, K2, um joelho K1, K2, essa prótese não vai durar 5 anos, vai durar 4, vai durar 3, vai durar 2, muitas vezes menos de 1 ano. Então, muitas vezes, o barato sai caro. Então, o cara que vai andar na rua, que tem todo o chão desnivelado, coloca um pé que não é para classificação para andar na rua, o pé não vai fazer o movimento do chão. Aquele não fazer o movimento do chão aumenta as forças que vão incidir lá no encaixe da prótese, que é o mais distante do chão. Então, muitas vezes, o encaixe da prótese pode incomodar o paciente por causa do componente. Então, o baixo custo, muitas vezes, acaba sendo alto. Por quê? Você reabilita o paciente. Um paciente K3 e K4 com uma prótese K1 e K2, muitas vezes ele não consegue voltar às funções que ele tinha antes. Muitas vezes ele não consegue trabalhar o dia inteiro com aquela prótese. Então, assim, normalmente o paciente vai ficar encostado, né? O paciente não volta ao retorno das atividades do dia a dia. A parte social do paciente fica comprometida. Ele não vai conseguir sair na rua, não vai conseguir fazer suas atividades. A autoestima do paciente não consegue melhorar, né? Então, eu acho essa questão da indicação da prótese já é muito importante. A prótese tem que estar bem feita, isso sem dúvida. Mas já começa, Alessandra, com relação na indicação da prótese. Se ela não tiver indicada correta, dificilmente dali para frente vai dar certo. Então, infelizmente, a grande maioria das próteses feitas pelo SUS não contemplam a classificação do nível K adequada para aquele paciente. Eu sei que a última vez que eu ouvi falar que a tabela SUS de pagamento de prótese está defasada em mais de 14 anos. Então, assim, é difícil, né? Trabalhar dessa maneira, né? Então, é complicado. Então, os danos a longo prazo são muitos. Principalmente o abandono da prótese. Muitas vezes o paciente para de usar a prótese e fala, não, não vou usar a prótese porque é muito difícil, porque me machuca, porque eu não consigo andar. E, às vezes, é porque a prótese está mal feita ou não está indicada correta para aquele paciente. Tá bom? Bom, deixa eu dar mais um avisozinho aqui, né? A gente já vai encerrar a nossa live aqui, mas a gente está abrindo as inscrições para o nosso curso presencial. Tá, gente? Então, entra em contato quem tem interesse de fazer o curso presencial. A gente faz uma imersão aqui de dois dias na nossa clínica. Eu mostro como é que a gente faz as próteses aqui na Bionicêntrica, né? Então, desde a tiragem de medidas, retoque dos dias, confecção de encaixe. E eu também, no nosso curso aqui, a gente fala muito sobre a indicação dos componentes de prótese, né? A gente fala muito dos componentes, cada função deles, para que eles são usados. Então, o curso presencial já vai sair o novo desse ano, né? Então, as datas e os valores do curso vão ser no dia 1º de junho e a gente vai divulgar aqui também. Tá bom? Gente, muito obrigado por vocês terem acompanhado a gente até aqui. Se ficou alguma questão aí pendente, entra em contato com a gente aqui. Eu respondo vocês diretamente aqui também, tá bom? Eu tenho uma equipe aqui muito boa que me assessora aqui. Então, que vocês precisarem, entrem em contato conosco aqui. E assim que possível, eu já respondo também todo mundo sem ser na live aqui. E também vão deixando as perguntas aqui, que algumas perguntas a gente deixa para as próximas lives e aí a gente consegue atender mais gente ainda, tá bom? Muito obrigado a todos aí e tenham um ótimo dia. Valeu, pessoal. Obrigado. Um abraço. E aí E aí E aí E aí E aí